Por que a esquerda pequeno-burguesa costuma atacar o PCO como seita? Será que não conhecem a história quando inúmeros grupos eram considerados seitas que chegaram ao poder? Como os bolcheviques, cristãos, o PT era chamado de seita xiita nos anos 80 e 90. Bom, esse negócio de seita é um cacoete político stalinista. Os stalinistas, o PCB, o velho PCB, que o PCdoB herdou isso daí, depois muitos grupos que diziam trotskistas também herdaram isso. Eles costumavam falar o seguinte, todo mundo que não seguisse a cartilha do PCB, que era uma coisa muito, mas muito direitista mesmo, era sectário. Então, por exemplo, o PCB decidia apoiar aí uma política de... PCB, vamos dar um exemplo concreto. O PCB apoiou em São Paulo Adhemar de Barros, que era uma pessoa de direita, sempre foi de direita. Ele era populista e tudo, mas ele era de direita. Tanto que ele não entrou no bloco varguista. Ele tinha sido interventor na ditadura do Estado Novo em São Paulo, ele não entrou no bloco varguista. O PCB apoiava ele. Aí, se você chegar, falava assim, mas vocês estão apoiando aqui um homem da burguesia, de direita? Ah, você é sectário. Isso era uma resposta quase automática, assim como se eu tivesse um computador lá no PCB que desse a resposta automática. Sectário era a acusação principal do PCB contra toda a esquerda, porque a direita deles, na esquerda, não tinha ninguém. Eles eram o grupo mais direitista. E uma parcela da esquerda herdou isso daí. Até grupos trotskistas passaram a acusar os outros grupos de sectários. É uma acusação muito vazia de conteúdo. A não ser que você demonstre. Se não, é apenas um insulto, é uma tentativa de... Às vezes, de falar que o outro é pequeno, de que o outro é maluco. Eu acho que, como tudo que a esquerda fala, não tem um conteúdo muito definido. Tudo são manobras políticas e demagogia política de tipo burguês. A política da burguesia não é feita de críticas políticas. Se a gente for observar bem, observando toda a luta política no Brasil, a gente vai ver que eles escolhem as acusações que servem para denegrir, para difamar o adversário. As críticas não são políticas. É corrupção. Aí o cidadão fez uma coisa, então eles vão lá e ficam fazendo aquela crítica superficial. Veja, por exemplo, uma coisa. Uma boa parte da imprensa progressista e da burguesia fez o maior carnaval com a farofada do Bolsonaro. Farofada, nesse caso, literalmente. Isso aí é uma crítica sem importância nenhuma. Então o pessoal escolhe esse tipo de crítica. Eles acham que você ser crítico é ficar apontando um defeito, uma coisa, um defeito real, um defeito que não é verdadeiro, que isso daí é uma crítica. Isso não é uma crítica. A crítica tem que levar a uma crítica marxista, de um partido marxista ou de qualquer partido sério, tem que levar a uma coisa que seja positiva. Então, por exemplo, quando a gente denuncia o negócio da CIA, não é só para deixar o Boulos numa situação ruim. Nós somos contra essa penetração no movimento. Nós fomos contra o golpe de Estado. Nós temos uma política. Não é uma acusação solta. É uma acusação que tem toda uma estrutura política. Então o pessoal olha e fala assim, ah, fulano é uma seita. Essa é bobagem, né? Também, quem que vai levar a sério esse tipo de crítica? Agora, lembrar que, na verdade, o que eles estão falando é outra coisa, né? É como eu disse dessa matéria aí do cidadão, não me lembro o nome dele. Que escreveu a matéria para provar que o pessoal é uma seita no sentido de seita seita do reverendo Jim Jones, né? Seita do reverendo Moon. Aí já é... É muito atrás... Achei a matéria dele aqui. É Francisco Fernandes Ladeira. Ele fala, Chamar o partido da causa operária pessoal de seita é apenas falta de argumento ou o partido realmente opera como tal. Quer dizer, aqui já tem um... O operador de seita, né? E aí é o que ele fala, né? Aqui, ó. Segundo o conselheiro de saúde mental estadunidense especializado em cultos destrutivos, Stephen Hassan. Seitas são grupos que deixam seus membros psicologicamente esmagados e financeiramente arruinados, além de demolirem suas relações anteriores com cônjuges, amigos e familiares. Quer dizer, se é um problema de deixar a pessoa psicologicamente esmagada, toda organização no mundo é uma seita, porque está todo mundo psicologicamente esmagado, né? Aí a gente vê a charlatanice, né? Da colocação. Daí fala financeiramente arruinado. Bom, no PCO não tem ninguém arruinado. Todo mundo é pobre, né? Mas não quer dizer que o pessoal seja arruinado. Demolir as relações anteriores. Bom, isso daí acontece muito. Você tem uma pessoa... Isso aí eu vi muito na minha experiência política. E, inclusive, tem muito relato disso na literatura marxista. A pessoa... Um operário, por exemplo. Vamos pegar um operário. Está num casamento ultraconservador lá, mulher religiosa, católica, etc. Daí ele decide militar. A mulher não acompanha. Ele também não consegue convencer a mulher. Ela não tem poder de persuasão. Aí o que acontece? O choque. Eu vi isso aí muitas vezes. Então, eu acho natural, quando a pessoa muda a sua concepção do mundo de uma maneira mais ou menos radical, que ele entre em choque com determinadas relações que ele teve antes. O que vai fazer? Se um monte de gente nas famílias aí brigou, porque uns eram petistas, outros eram bolsonaristas, imagine uma posição revolucionária. Agora, é uma regra? Não, depende. Tem gente que... Isso aqui é uma bobagem, é charlatanismo. Isso aqui é que nem... O esquema que o cidadão usou para nos criticar é um esquema de autoajuda. Já não é Lenin, não é Marx, é o Steve Hassan, conselheiro de saúde mental estadunidense. Daí fala da infalibilidade do líder. Então, eu seria o líder infalível. Fala, no PCO não há divergências. Todos têm exatamente as mesmas opiniões do líder. Pelo menos demonstram em âmbito retórico. Não. No PCO tem uma coisa que é chamada centralismo democrático. onde os militantes devem defender a posição oficial do partido. O que não quer dizer que eles não possam divergir. Agora, um partido onde cada um fala uma coisa não é um partido de verdade. Se é por isso, todos os partidos que tinham uma orientação marxista, eles seriam assim. daí pegam um depoimento de um pessoal que não merece o menor crédito que fala o seguinte. Esse pessoal fala isso daqui. No PCO só há um indivíduo autorizado a pensar. Rui Costa Pimenta. Autorizado por quem? Como assim? Os outros me autorizaram a pensar. Só eu. Sei lá. O Vasco aqui falou. Rui, vamos tomar a decisão que só você pode pensar. Eu não vou pensar mais nada. O que é isso? Está louco? Não, e também, veja só, né? Veja o negócio. Não é que, por exemplo, eu tenho aí vários programas, né? A audiência que eu tenho nos dois programas principais, esse daqui do 247, é uma audiência de 80 em cada um, 80 mil visualizações por mês. 160 mil. Tudo bem, não sou... Eu não sou o pessoal do Flow, né? Porque é um público mais especializado. Mas é uma audiência grande, pô. Será que isso daqui também, esse pessoal não está autorizado a pensar? O que que aconteceu? Tem 20, 40 mil pessoas que estão... O que que é uma... O que é... É ficção científica? Daí ele fala, este tipo de imposição de ideias... Que imposição? Ninguém impôs nada. É tudo uma loucura, né? Ah, quer ver, ó. Ele fala que os militantes... Esse tipo de imposição de ideias que devem ser reverberadas acriticamente, ou seja, sem direito a contra-argumentação, por que que ninguém tem direito a contra-argumentar, não sei. Provoca situações inusitadas para os militantes, como ter que idolatrar jogadores de futebol direitistas, principalmente Neymar. Quer dizer, o cidadão é obrigado a idolatrar o Neymar. Como assim, pô? Adotar posturas negacionistas. Que postura negacionista? Incentivar aglomerações em tempo de pandemia. E para as mulheres do partido ter que defender estupradores, como Robinho. E grupos políticos nitidamente misóginos. Talibã... Será que ele não se deu conta que essas posições nossas têm uma explicação e não é de hoje? E não saiu da minha cabeça? Daí ele fala, no final de 2021, Rui Costa Pimenta participou do pânico, conhecido veículo ligado à extrema direita. Para justificar essa postura incoerente, por quê? Todo mundo participou do pânico. Qual que é a incoerência? Não posso participar de uma entrevista porque o programa é de direita? Todos os militantes do PCO repetiram como papagaios os mesmos mantras. Um político de esquerda deve divulgar suas ideias para um público amplo. É estranho, mas o pessoal pensar assim. Depois nós que somos... Depois nós que somos... Depois nós somos seita, né? Daí fala que a gente critica o Jônio Emanuel. Ah, essa aqui é uma coisa muito boa. Só o seu grupo é portador da verdade. Nossa, eu escuto isso daqui desde que eu comecei a militar. Sempre aparece um gaiato com essa ideia aqui sem se dar conta da bobagem que a ideia significa. Isso daqui é assim. Teria mais de uma verdade. Ou, digamos assim, você deveria reconhecer que você não é verdadeiro ou outro que é verdadeiro. Como? Quem que faz isso daí? Quem que pensa assim? Como funcionaria no mundo real isso? O cidadão tem uma ideia X. Ele acha que é verdadeira. Senão, por que ele teria aquela ideia? Esquizofrenia? Não, eu acho que o PT é um partido reformista. Mas como eu não posso ser portador e dono da verdade, eu também acho que o PT é um partido... não, pô. Ou você acha uma coisa ou você acha outra. Se alguém demonstrar para você que a sua ideia é errada e a demonstração for uma demonstração válida e você não aceitar essa demonstração, apesar dela ser evidente, bom, aí, sim, você é uma pessoa bitolada, não quer... Agora, o fato da pessoa, de um partido achar que a política que ele defende é a política certa é sinal de que ele é uma seita, o que nós queremos? Pessoa sem opinião? Como funcionar? Eu não consigo nem entender como poderia funcionar, né? Aí fala, toda a esquerda brasileira está sempre errada e o PCO está sempre certo. Bom, se a gente achasse que o outro está certo e nós estávamos errados, a gente adotaria a posição do outro. Aí ele fala, divisão nós e eles. sendo o PCO portador da verdade revolucionária, é natural que seus militantes se sintam como algo especial dentro da esquerda brasileira. Também acho, eu acho que todos os partidos socialistas o pessoal se sentia como uma coisa especial, que eles estavam defendendo uma causa muito importante contra uma coisa muito ruim, que é o capitalismo. não sei, é umas coisas, né? Daí fala, quem não concorda conosco está equivocado. Bom, se ele não provar que ele está certo e nós estamos equivocados, ele está equivocado. O que eu posso fazer? Isso aqui eu nunca entendi. O pessoal falou muitas vezes, eu não consigo, eu nunca consegui visualizar na minha cabeça como seria isso aí, a pessoa ter uma opinião que ele considera que não é verdadeira. Fora de uma pessoa hipócrita, né? A pessoa, parem para pensar um minuto. Você considera que a sua opinião é verdadeira? Lógico. Você tem que considerar assim, senão você está passando mal na cabeça. Einstein, por exemplo, elaborou a teoria da relatividade. O que ele achava? Que a teoria era falsa ou verdadeira? Ele achava que era verdadeira. Ele chegou num processo, chegou àquela conclusão. Não sei, né? Alguém chega e fala, você Einstein é um maluco porque você acha que a sua teoria é certa e a dos outros são errados. Olha aí, você está até polemizando. Lógico. Isso tudo seria características de seita, né? Daí fala que nós perseguimos os ex-membros. Eu, para falar bem a verdade, eu nem me lembro quem são esses ex-membros. Quando aparece um gaiato xingando o pessoal, tem que perguntar para alguém, fala, quem que é esse cidadão? E veja se nós vamos perder o nosso tempo e comprometer o partido perseguindo uma pessoa que não é nada, que não influencia ninguém. Se fosse o Lula, o Lula saísse do PCO, bom, era um problema. Agora, o Zé Dascovo saiu do PCO? Tudo bem. O que eu vou falar? Não quer ser militante do PCO? Não seja. Daí ele fala, há um clima de vigilância constante. Onde ele tirou isso aqui? Ou seja, é uma coisa, viu? O negócio cai lá embaixo. Aí, ó. O próprio Marx já aventava sobre a importância da dúvida na formação do indivíduo. Quando você duvida que o negócio da vacina não seja bem assim como eles estão falando, você é maluco negacionista. Agora, aqui eles querem que você duvide das próprias opiniões. Meu. Eu imagino, veja que coisa mais é isso. Mais interessante, né? É que são pessoas superficiais. Os militantes do PCO não chegaram a essas conclusões numa mesa de boteco na semana passada. As nossas conclusões elas são produto do estudo do marxismo, da história política da humanidade, da história da classe operária, de economia política, da filosofia. Então, o pessoal tem que desculpar se aparece uma pessoa como essa aqui que fica lendo o texto de autoajuda norte-americano e quer ter uma opinião que eu teria que aceitar. Me desculpe, mas não é possível. Eu valorizo a minha opinião. Não foi conseguida de graça. Não foi tomando cerveja numa mesa de bar que eu cheguei a ter essa opinião. O PCO tem uma experiência política de 40 anos. O negócio do Talibã que ele fala. O PCO foi fundado, começou a se organizar em 1979. Em 1980, a ditadura militar argentina, veja bem, ditadura, e não era uma ditadura qualquer, essa é a ditadura mais sanguinária que teve na América Latina, mais do que a do Pinochet. eles sumiram e nunca mais apareceram de acordo com a cifra oficial que todo mundo questiona, 11 mil pessoas desaparecidas. As organizações de direitos humanos dizem que é muito mais do que isso. Alguns chegam a falar em 30 mil pessoas que desapareceram da face da Terra e nunca mais apareceram. essa ditadura estabeleceu aí uns 20 campos de concentração onde as pessoas eram brutalmente torturadas e depois eram executadas e desapareciam com o corpo. Uma parte delas foi jogada em alto mar, não vai aparecer nunca. Uma ditadura violentíssima, a mais violenta da América Latina nos últimos tempos. teria matado mais de 40 mil pessoas. Nós, naquele momento, nós tínhamos uma organização em comum com companheiros da Argentina, do Partido Obreiro da Argentina, que tinha pessoas que tinham sido executadas pela ditadura. A ditadura invadiu as Malvinas, reivindicando que as Malvinas eram argentinas. nós apoiamos a ditadura na invasão das Malvinas. A ditadura militar argentina. Aí o cara fala, não, é estranho apoiar o Talibã, o negócio das mulheres. O negócio das mulheres do Talibã se encontra em qualquer país do Oriente Médio. É uma coisa do conservadorismo árabe. Agora, 40 mil desaparecidos não apoiamos aqui. apoiamos a ação daquela ditadura, não vão apoiar o Talibã que botou, aqueles lá fizeram um fiasco. Ocuparam as Malvinas, levaram o pé na bunda dos ingleses e voltaram. Aí a ditadura caiu. O Talibã derrotou os norte-americanos. Claro que eu vou apoiar. Aí ele fala, isso é uma seita, é uma opinião iluminada. Não, senhor. Precisa, a pessoa precisa ser mais séria na avaliação das coisas. Não é assim. Depois está menosprezando todos os militantes do partido, que visivelmente quem acompanha a COTV, o jornal do partido, tudo sabe. São pessoas que leem, são pessoas informadas, escrevem, fazem campanhas, pessoas dedicadas, aí todo mundo é, você é um zumbi. levanta lá, um tal Rui Costa Pimenta fala o negócio, todo mundo começa a repetir como se não tivesse cérebro. Precisa ter um pouco de respeito pelas pessoas. Aí esses caras que são financiados pela CIA, ah não, ele é financiado pela CIA, mas isso não quer dizer que ele é... Ah, faz favor. E o nosso é que é zumbi. Obrigado. Obrigado.